Cidade Nua Noite em Neon Gata de rua, faz jorrom ao luar Saio da cama, pulo a janela Ninguém como ela ao luar Minha arranha o céu Minha lua de mel Aulel Dois gatos pingados, fora da lei Ela é a rainha, eu fui o rei Farra no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Muitos e sussurros, fora da lei Cidade Nua Faz serenada Beijo na boca Vira alerta de lixo Amor de bicho Amor de bicho Paixão maluca Cama de gato Cama sutra Muitos e sussurros, fora da lei Ela é a rainha, eu fui o rei Farra no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Muitos e sussurros, fora da lei Minha rainha do céu Minha lua de mel Muitos e sussurros, fora da lei Dois gatos pingados, fora da lei Ela é a rainha, eu fui o rei Farra no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Muitos e sussurros, fora da lei 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 Muitos e sussurros, fora da lei